Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo canal e eu voltei aqui, que me chamaram aqui pra eu cuidar de uma criança Bom, todos nós sabemos que a última vez que eu cuidar de criança não foi muito legal afinal Ih, não dá pra chamar o elevador Ok, vamos ver o meu objetivo Além do mar, em teras distantes, entre no apartamento Putz, qual que é o apartamento aqui? Telemoto, telemoto Minha nossa senhora, o telemoto tá acontecendo Olha lá, minha gatinha, mãe gatinha, tudo bom? Eu acho que é pra eu seguir ela Quanto tempo que eu não vendo essa casa aqui Vamos seguir a gatinha, né? Minha, olha isso aqui, cara Tá caindo uns pedaços É pra eu subir ali É, de fato Tem aqui a mamadeira e as pegadas da gatinha Então vamos lá, né? Vamos subir aqui Nada de ruim pode acontecer, não é mesmo, gente? O que que é isso, mano? Que fotos são essas? Ok E aí, Mime, tudo bom? Tudo bom, gatinha? Nossa, ela entrou no quadro Mano Mano Eu acho que eu vou ter que... Olha o demônio! Olha o demônio aí Achei, eu morei Mori? Eu entendi o quadro Tem que seguir a gata Oi Ah, mano, sumiu É Curiosidade O mais rápido que puder Siga-me Pelo portal Não deixe eu ver A gata preta Ah, eu acho que ela vai me ajudar Oh, gatinha preta Tudo bom? Sumiu Ah, sumiu Sumiu de novo Ah, não Ela vai falar Olha ali, ó O demônio Tá me observando Esse cara É, criança Tu é o demônio mesmo Tu vai sumir Eu vou ter Peguei um livro Bacana Acho que eu vou ler E aí, gatinha preta Tudo bom? O que que você quer? Pera Sinto cheiro de puzzle Ah Então não é esse livro Preciso do livro 2 O livro 5 O livro 3 Ah, não O livro 3 é esse aqui Deu certo? Deu certo Livro 5 Deixa eu ver se eu preciso É, livro 5 Beleza Olha uma varinha mágica Ah, não Uma chave de fenda Número 14 Log 821 Planta Livro 5 Continua A vida de fenda Continua a crescer Sem o controle Desde a desaparecimento Nele Eu acho que perdeu Um tal de New Witch E essa máquina Tá escrito New Witch New Witch New Witch Sei lá Nenhum bebê Ah, então é gata inimiga Do bebê Foi muito sentido Olha só Passagem secreta Caldeira Acho que isso aqui Não faz nada Esse tá soldado Pegue um pedaço De carvão Agora caldeira Ah Ah, entendi Vamos ver se agora dá Não Não Tá bom Então eu acho que Eu vou ter que fazer Isso daqui Putz Tem que dar um jeito Isso aqui Ok Isso aqui vai estourar É pra deixar estourar Eu acho que era É Era pra fazer isso Mas tudo bem Vamos lá Ué Cadê o volume? Cadê o som do jogo? Não faço ideia Vamos abrir aqui Tá bom Trancada Ah, uma alavanca O registro Não vamos ver Esses registro Aí Ah, pilha Isso aqui deve servir Pra alguma coisa Essas pilhas Na verdade Vamos ver Tá, Nietzsche é um robô Então Vou chamar ele Nietzsche Experimento Será que o bebê É um experimento? Olha Não sei não Ah, voltei pra cá Ok Tá bom Tá E aí gatinha Tudo bom? Vou chamar ele Felícia E aí Felícia Como você está? Será que não é um Nietzsche? Nietzsche? Então deixa eu largar aqui Ah, eu preciso de uma pilha Eu já sei onde que tem pilha Robozinho Pega aí Leve o robô para o segundo andar Para conserte Beleza Caraca Mas tu não está bem Você não está bem Robozinho Será que o nome dela é Niu? Será que ele é o Nietzsche? Nietzsche Sei lá como se pronuncia Conserte o robô O robô Ah, é para colocar aqui Ah, é Ah, é ae conseguimos Nietzsche meu amiguinho vem aqui me dá um abraço cartucho de tinta já sei onde tem o cartucho de tinta agora sim e as perninhas dele eita pega eu acho que não é pra colocar aqui não conecte o novo impulsionador mas cara acho que eu preciso achar ah é mesmo ah pera ai fica aqui acho que é necessário ele ficar ali pra eu conseguir passar né oh tô esperando carregar porque não tem som por algum motivo tá eu aqui tá trancado aqui tem um negócio pega um batente de porta ah o trinco que é o passaneta sei lá que coisa que é isso trancado aqui mais puzzle aqui vai pra onde mais uma porta ah o negócio do carinha do Newt tá bom isso aqui acho que eu preciso colocar em algum lugar mas eu não sei aonde cara olha aqui a criancinha aqui ó vamos ver aqui a gravação que ele falou do bebê e as babá dele eu sou a babá dele não entendi absolutamente nada então vou pegar aqui o negócio colocar aqui agora tem que pegar o robôzinho é mas aí fecha a porta né tá eu acho que alguma coisa tem a ver com aqui ele isso aqui ah aqui não pera ai ah negócio pra bloquear a porta pra não fechar beleza 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 agora coloca aqui e conecta isso Newt muito bem é me abandonou safado iaiai tá tremendo tudo cara eu acho que o bebê tá se aproximando é eu acho que sim eu acho que sim Newt eu acho que o Newt é consertar a levar ah consertar tá acho que eu preciso da chave de fenda chave de fenda pega uma chave de fenda aqui então o Newt o Newt não quer isso ah ele quer isso ah tudo bem né vou esperar ele fazer a mágica óleo nem que eu vou encontrar óleo não não precisa ah aqui isso aqui não é óleo pega um para fosse porcas não é isso que ele quer chave de fenda também não lá do boracha tá bom aqui ó oi tá a criança ainda tá aí pega aí ah tu quer tomar tá agora eu quero o martelo vamos lá entregar o martelo para ele cara eu tinha visto o martelo ah que martelo não isso aqui não é martelo ah que martelo consertou muito bem Newt vamos entrar então Newt cadê ele subi então ah não o demônio apareceu caraca meu irmão tá ficando muito legal esse jogo cara eu achei que tipo no primeiro capítulo porque esse é o terceiro capítulo pensei que era tipo meio que um jogo de cuidado de criança tipo aquele um jogo lá tipo de simulador de mãe algo do tipo o laboratório em um jardim secreto longe de curiosos um asilo em car carcosa protegido por sábios Newt ah Newt falou isso beleza então bom pessoal esse vídeo espero que tenham gostado se gostaram se inscreve no canal e te insinu para não abrir nenhum vídeo esse vídeo e até mais falou